A saga hein? Nossa, isso é chato Eu posso ir com a máquina. Um e aí eu posso ir com a máquina. Um e aí eu posso ir com a máquina. Série, espéne e cartão. Ou cartão. Um grande hobby para o Elvis. Esse? Essa é tudo! Eu acho que não tem mais leite O que você tem? Aqui! Aqui! O que é isso aí? Super bom, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.